O que dizem as estrelas O que diz a voz do vento, pondo tudo em desalinho O que diz o mar às rochas e às areias baixinho Todos eles dizem chorando, cada um na sua voz Que triste é viver gostando de quem não gosta de nós O que diz o astro-rei cercado de ouro a brilhar O que me dizem as nuvens no seu longo caminhar O que diz a voz do vento, pondo tudo em desalinho O que diz o mar às rochas e às areias baixinho Todos eles dizem chorando, cada um na sua voz Que triste é viver gostando de quem não gosta de nós Todos eles dizem chorando, cada um na sua voz Que triste é viver gostando de quem não gosta de nós Baila, 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 bailadeira No teu constante bailar Se bailas ao som do canto Das próprias ondas do mar Baila, 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 bailadeira No teu constante bailar Se bailas ao som do canto Das próprias ondas do mar E baila, baila, bailadeira No teu constante bailar Se bailas ao som do canto Se bailas ao som do canto Das próprias ondas do mar E baila, 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 baila